O que é a campina? O que é a campina? É boa a campina? É de bola essa campina. É porque está mal tratada isso aí. A campina é boa demais. É porque está mal tratada isso aí. Se as campinas não levantar fogo, pode estar aqui fora. A campina é boa do carro. Está se abaixando ela. É um veneno essa campina. Porque está mal tratada ela. Está jogando muito ela. Está doido de campina ela. Não está doido de campina ela. A legota qualquer campina é o negócio? Bota aí para tirar raça. Olha o palco. A legota qualquer campina?